Olá, meu amigo, minha amiga. Com tanta coisa acontecendo no Brasil, você certamente deve se flagrar com uma interrogação, né? Será que eu tô ficando maluco? Será que eu tô ficando doido? Tô perdendo juízo? O que que tá acontecendo com o mundo? Amigo, você não tá sozinho, não. Minha amiga, você não tá sozinha, não. Nós todos estamos vivendo um período de grandes angústias, sobretudo porque a gente vê que o Brasil tem um governo absolutamente problemático e nocivo à nossa sanidade e ao povo brasileiro. Eu procuro não ficar brutalizado aqui com vocês, as pessoas que me conhecem. Pô, você tá pegando pesado e tal. Gente, eu até me lembrei de períodos da faculdade onde colegas meus que eram brincalhões, muito extrovertidos, tranquilos, depois foram, depois de formados para as polícias, como delegado da Polícia Federal, Polícia Civil, e se brutalizaram com o tempo. Algumas atividades fazem isso com a gente. Os médicos de plantão, cirurgiões, de emergência, enfermeiros, pessoas que lidam com a psiquiatria, com a psicanálise, é necessário a gente, de vez em quando, dar uma limpeza no nosso cérebro, na nossa alma, porque senão a gente fica, a gente pira. Então você não tá sozinho, não. Bem-vindos aqui ao Portal do José, vamos compartilhar os nossos vídeos, as nossas reflexões, os nossos sentimentos, e a gente fica querendo saber de opiniões sobre essas coisas que estão acontecendo conosco, né, nosso país, para que a gente não se sinta sozinho. Então esse é o propósito hoje nosso aqui. Espero que você goste, dê o joinha e compartilhe, e vamos embora. Faça isso depois, não. Clique logo agora, se você está chegando aqui pela primeira vez. Vamos lá. Gente, nós estamos vivendo situações que, quando a gente olha a repetição de atos do presidente da República e a caterva que o cerca, essa expressão é muito interessante, né, tem sido utilizada ultimamente por alguns pensadores aí, alguns formadores de opinião. Caterva é aquele conjunto de malandros, de vadios, né, que fazem uma organização. É diferente da súcia, que é uma organização envolvendo laços familiares. E a gente tem essa confluência hoje, a gente tem essa tragédia para o Brasil, de ter uma súcia e ter uma caterva e ter uma gangue que cuida da área econômica. Isso aí não é uma avaliação emocional. Isso é uma avaliação do que nós vemos no cotidiano. Avaliação diante da tragédia que a gente está vivendo hoje no Brasil o comportamento das pessoas que fazem parte dessa caterva. Dificilmente alguém passa no exame psiquiátrico. E eu fui obrigado a promover uma representação nessa noite passada contra o ministro das Relações Exteriores justamente por conta de ter, por conta dessa visão deformada que ele tem sobre as coisas, colocar em risco a integridade da soberania do nosso país, do povo brasileiro, do nosso bem-estar, das relações diplomáticas do Brasil com outros países, por conta de visões absolutamente toscas, visões alucinógenas que esse homem e essas pessoas dessa caterva têm na condução dos negócios brasileiros. Então eu fiz uma representação contra ele. Ainda bem que a coisa ecoou, isso aí não sei se vai ganhar ainda a mídia. Quando você estiver vendo esse programa, não sei se esse tema foi tratado pelos grandes meios de comunicação, mas eu fiz uma representação que ganhou o número PGR00162895-2020. Eu faço a representação contra o ministro, inclusive imputando a ele a prática do crime de prevaricação do artigo 319 da Constituição Federal, do artigo 319 do Código Penal, e por violação a princípios constitucionais do artigo 4º da Constituição, que prevê reciprocidade, a cooperação do Brasil com os países da América Latina para o progresso dos nossos países, as relações diplomáticas previstas ali em todos os ordenamentos que o Brasil é signatário. Enfim, teve ali um atropelo porque essa gente perturbada, eles acham que o governo brasileiro é deles, que o governo não é transitório. Eles confundem a visão do governo com a visão, a prática de Estado, que tem que ser uma prática para todos, que passe por todos os períodos. Vocês imaginem se os países começarem a se relacionar em função dos ventos que sopram em cada um desses países, a mudança de governo de cada um desses países, como ficam os interesses dos povos desses países. E o ministro violou o princípio fundamental, que é o princípio da vizinhança, que é adotado pelo Brasil durante toda a história brasileira. Para vocês terem uma ideia, o que significa isso? Que o Brasil tem que manter relações de amizade, relações importantes com os países que fazem fronteira com o Brasil. Isso fez com que o Brasil, em 82, quando a Argentina entrou em guerra contra a Inglaterra, que o Brasil, no governo do general Figueiredo, se posicionasse ao lado da Argentina. Tanto que nós abrimos, o Brasil abriu o porto de Rio Grande para que a Argentina continuasse a ter relações comerciais, porque estava com seus portos bloqueados. Em 1991, o Brasil se posicionou também com base no princípio da vizinhança, ao lado do Suriname, que estava sofrendo uma intervenção da Holanda, que queria que o Suriname fizesse parte de um conjunto de nações ali, de interesse da Holanda. E o Brasil se posicionou também ao lado do Suriname por conta disso. Então a coisa correu, eu fiz a minha representação, outras pessoas se movimentaram também, e a embaixada da Venezuela se pronunciou dizendo que não vai retirar os seus servidores, seus funcionários daqui do Brasil, sobretudo porque não há nenhum fundamento legal para isso, em nenhum ordenamento, e ainda por cima isso coloca em risco a integridade das pessoas de se locomoverem no meio dessa pandemia. Então ainda é uma questão de se analisar se o governo da Venezuela é de agrado ou desagrado de alguém. É de se manter relações estáveis com países que são vizinhos do Brasil. E o que fez esse ministro gratuitamente criar um conflito onde não tinha conflito? É isso que a gente quer saber, é isso que eu peço à Procuradoria da República para intimar, para saber do ministro sobre pena de ele estar cometendo o crime do artigo 319. Bom, mas o Brasil continua alucinando, né? O presidente da República, ele insufla as pessoas do governo a terem esse tipo de prática. O governo, o presidente da República está atacando a ONU, a Organização Mundial da Saúde, como se o Brasil tivesse força para enfrentar o mundo todo, porque temos alucinados ali no governo brasileiro, que está sendo uma desmoralização. Esse governo está transformando o Brasil e brasileiros em páreas do planeta. As consequências disso a gente não vai perceber agora. A gente vai perceber ao longo dos anos que vão se seguir. Então essas criaturas da caterva, além de criarem conflitos com os organismos mundiais, eles ainda criam conflitos geopolíticos de todas as naturezas. O ministro das Relações Exteriores, que eu estou representando contra, ele criou um problema também com a comunidade judaica, comparando o confinamento a campos de concentração. Isso aí você já deve ter tomado conhecimento. Bom, outros comentários que as pessoas pediram também. Bolsonaro, para se garantir no governo, no poder, ele está fazendo todo tipo de tratativo. E agora ele pegou o filho do bispo R. R. Soares, que é deputado federal, para, junto com a Receita Federal, mandar a Receita não aplicar sanções contra a igreja, que está devendo R$ 144 milhões aos cofres públicos, ao povo brasileiro. Então ele quer que se anistie essa dívida, porque essas igrejas, gente, elas compram aviões, que é o caso do R. R. Soares, ele tem um avião poderosíssimo, eles têm imóveis, movimentam bens, e eles usam a imunidade tributária das igrejas para não pagarem impostos no meio dessas transações todas. E a Receita Federal está indo para cima, e o presidente da República, cometendo mais um ato da caterva, um ato contra o povo brasileiro, que é que nós todos paguemos a conta dessas igrejas, que são partidos políticos travestidos, o lucro que esse pessoal tem. E para finalizar mais um comentário, mais um filho do presidente vem à tona mostrando que Darwin estava errado. Darwin criou a teoria da evolução da espécie, e a família do presidente da República, ela contraria esse pensamento, essa teoria, porque os filhos conseguem ser piores do que os pais. Vamos ver aqui o que motivou muitos de vocês terem pedido o comentário. Vamos ver qual foi a fala do filho do presidente. Vamos ver. Vamos para a rua, na pandemia está ok? Pô, que pandemia, irmão. Essa é a história da mídia aí, para trancar você de casa, para achar que o mundo está acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Toma o c***. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Não, prefiro morrer transando que tossindo. E aí, Renan, tomou sua cloroquina? Gente, então, é essa aí a família de pessoas temente a Deus, né? A gente não pode... O rapaz tem 21 anos, já é responsável pelos seus atos, mas a gente percebe que, do ponto de vista ético, moral, ele é uma pessoa que não nasceu ainda, né? No meio das situações todas que a gente está vivendo, tem um rapaz com esse tipo de pensamento. Mas a gente pode condenar uma criatura, ele tem culpa de ter nascido onde nasceu, de ter os exemplos que ele teve. O mesmo rapaz que disse que pegou metade do condomínio e o presidente dizer isso numa coletiva. Então, são essas pessoas, temente a Deus, né? Que ficam entrando aí em todos os tipos de templos, que estão querendo beneficiar essas agremiações políticas travestidas de igrejas que exploram a fé do povo mais pobre, né? São essas pessoas que estão no poder. É esse tipo de filosofia que governa o nosso país. São pessoas que têm esse tipo de deformidade e competem a nós estar o tempo todo fazendo algum tipo de vigilância, algum tipo de protesto, algum tipo de manifestação, algum tipo de esclarecimento. E aí as pessoas que são formadoras de opinião estão mais do que na hora elas entrarem em uma campanha firme a favor do impeachment dessa criatura e dessa caterva, né? Que governa o nosso país. Aí, Reinaldo Azevedo, as pessoas que são independentes, alguns jornalistas, enfim. É hora da gente começar, de uma forma muito contundente e orgânica, a motivar que toda a classe política se direcione a salvar o nosso país dessa doença terrível chamada governo brasileiro, o governo da caterva, da assúcia e dos gangsters, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.